Olá, bem-vindos de novo aqui ao canal de Cultivos da Caseira e hoje vamos falar de gatos e suculentas. Vamos a isso? Então, eu escolhi um vaso de terracota, são bastante acessíveis e podem encontrar com facilidade vários formatos. Eu tenho aqui alguns também, já tinha preparado, este foi preparado no início da primavera, este foi preparado há muito pouco tempo. No caso destes vasos de terracota, são bastante práticos pelo facto de eles próprios vão acabando por drenar todo o excesso de água. De qualquer das maneiras, não invalida que devam fazer uma camada de drenagem. Não tem que se preocupar aqui muito com alguns cuidados, a não ser basicamente colocarem uma boa camada de drenagem, que pode ser com argila expandida ou até outro tipo de cascalho, no fundo do vaso. E agora vamos colocar um substrato. O substrato que nós vamos utilizar para a plantação de suculentas deve ser um substrato indicado de facto para a cultiva de suculentas. As suculentas requerem algumas necessidades nutrientes um bocadinho diferentes das restantes plantas. E além do mais, também deve ser um substrato que permita uma drenagem bastante eficaz, ou seja, que não retenha aqui a umidade. E portanto nós vamos utilizar este substrato da Nutrofertil, que já é um substrato preparado para catos e suculentas. Pronto, eu não vou colocar aqui manta de geotêxtil para separar, podiam fazê-lo, mas não há necessidade, até porque este vaso não tem furos. Portanto, como não tem furos, não há aqui problema de o substrato ser lavado. Podemos colocar então o nosso substrato aqui em cima desta pequena camada de drenagem. E agora vou fazer aqui um pequeno arranjo. E como digo, aqui basta dar asas, um bocadinho asa à imaginação, que é, vocês vão colocar as vossas preferidas. Eu vou utilizar algumas suculentas que comprei e vou utilizar outras que foram mudas que eu já fiz, das minhas suculentas que eu tenho aqui plantadas. No caso das suculentas que vocês comprem, devem retirá-las com algum cuidado. Elas são relativamente fáceis de retirar dos vasinhos. E depois eu gosto de retirar este excesso de substrato que vem nelas. Vocês podem brincar com as cores, com a textura, podem brincar um bocadinho com o vosso gosto, verdadeiramente. Vamos colocar aqui esta equebéria, estas rosetas. Porquê é que eu gosto de retirar aqui este substrato? Primeiro porque ele às vezes está demasiado já compacto, não é? E depois, porque também devemos retirar, se houver aqui folhas velhas, como a ver, devem ser retiradas com algum cuidado. Mas, em alguns casos, estas folhinhas podemos guardá-las para fazer mudas de suculentas. Então, vou colocar aqui esta equebéria também. Os catos, eu neste momento aqui não tenho catos. Os catos, no fundo, é um tipo de suculenta. Os catos existem mais de 300 variedades. Ou seja, só devem ter um cuidado quando estão a fazer um mix de suculentas, ou um arranjo de suculentas, que é terem atenção se nenhuma destas plantas está... se está doente, portanto, se está com algum sinal, no fundo, de não estar saudável. Olhem aqui esta pequenina, já está a dar aqui mudas. Olhem aqui. No fundo, são segmentos. Se não deixarem todo o espaço plantado, devem sempre depois tapar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, o vosso substrato com um bocadinho de castalho. Não é só para ficar mais bonito, é também para proteger um bocadinho as folhas do próprio apodrecimento, as folhas inferiores. Então, em relação ao guia de cuidados básicos para as suculentas, em relação à luz e temperatura, óbvio que se vocês tiverem as vossas suculentas e os vossos catos no exterior, não há tanta preocupação assim. Meio-teiramente, elas gostam todas de muito sol e muita exposição solar. Se vocês tiverem no interior, um parapeito de uma janela é suficiente. Das variedades, gostam muito sol, têm que ser rodadas. Há duas, três semanas, para evitar estiolar, que é a crescer e ficarem pendentes em direção à luz. Portanto, devemos ir rodando o nosso vaso. Em relação à rega, as suculentas, como sabemos, elas adaptaram-se, e daí o nome derivou suculentas, foram de plantas que se adaptaram e mudaram a sua estrutura para poderem acumular água no interior. O que não significa que elas não precisem de água. Qual é que é a regra básica, no fundo, na rega das suculentas? Nós, quando vamos fazer a rega, só regamos as suculentas quando o substrato estiver mesmo seco. Devemos regar abundantemente por períodos mais afastados. No inverno, cerca de uma vez por mês, em média, obviamente, e no verão, uma vez de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, no máximo, dos máximos. Quando é que eu devo mudar, e como é que eu devo mudar as minhas suculentas de vaso? Quando percebemos que a nossa suculenta está muito grande para o vaso onde ela está, mas também quando, às vezes, percebemos que uma suculenta não está muito feliz num determinado vaso. De um modo geral, as suculentas ainda pequenas, bebés, devem ser mudadas uma vez por ano, porque elas têm um crescimento, ou vou tendo um crescimento, enquanto forem pequenas, e porque vão esgotando os nutrientes, tanto do substrato, e, portanto, devem ser mudadas uma vez por ano. Em plantas maiores, ou seja, as consideradas plantas adultas, basta de 3 em 3, 4 em 4 anos. Como vos disse, esta é uma regra genérica, mas a principal regra é nós percebermos que devemos mudar a nossa suculenta de vaso quando ela nos parece infeliz, quando ela não está muito satisfeita no lugar onde ela está, ou está demasiado grande para o vaso, e nós temos essa percepção. Dois métodos para fazermos a propagação, pode ser através, principalmente, no caso das equivérias e dos céduns. São muito fáceis de propagar através de folhas, eles facilmente ganham raízes. Muitas vezes, até na transplantação, como há bocadinho mostrei, podem cair folhas. Devemos tirá-las com cuidado do próprio cal, e podemos colocá-las com esta parte inferior, ficarem, no fundo, em contacto com o substrato. Não precisamos de regar, porque o substrato tem alguma umidade, e não importa aqui termos demasiada umidade. Este substrato, ou este vasinho, assim, deve ficar à sombra e não ao sol, portanto, e vamos aguardar cerca de uns 15 dias, e o que acontece é que nós vamos conseguir ter este resultado. No fundo, são as nossas bebés, que agora iríamos colocar num outro vaso, e iríamos esperar que, neste caso, estão a ver aqui as raízes, que elas consigam enraizar. Uma outra forma passa por cortar pequenos segmentos das nossas suculentas, dependendo, obviamente, das variedades. Esta, por exemplo, esta crássula ovata, que é uma variedade que eu gosto, particularmente, de ter aqui na minha coleção. Como é que nós fazemos para fazer, então, a muda por segmentos? Cortamos, no fundo, um segmento. O que nós podemos fazer era colocar aqui, portanto, deixar secar e cicatrizar, de maneira a não apodrecer o cal, e ele rapidamente vai ganhando raízes, mas também podemos colocá-lo num vasinho, com substrato, até ele ir ganhando, então, raiz. Normalmente, este substrato não deve ser regado no espaço de uma semana. Portanto, é muito fácil fazer a propagação, e dá um gosto enorme quando nós fazemos a propagação das nossas plantas, porque conseguir reproduzi-las, acaba por ainda gerar mais interesse. E pronto, basicamente, os cuidados principais a termos com as nossas suculentas e catos são estes que eu vos agora referi. Se tiverem algumas questões, algumas dúvidas, coloquem nos comentários aqui do vídeo. E espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo.